Pastor Júnior Trovão Olha pra mim, a igreja agora vai receber poder, a igreja vai receber o que? E a primeira coisa que vem, sabe o que é? Um som de vento, diga vento O som era de vento, mas o que vinha era poder Você não entendeu, o som era de vento E veio um vento veemente impetuoso Que encheu toda a casa O som era de vento, mas o que estava descendo mesmo era poder Eita glória Quando a presença se manifestar É Deus dizendo, é chegada a hora Agora é como preguei na apacenta ontem Tem que estar armado até os dentes Revestido de toda a armadura de Deus Não adianta estar com a cabeça protegida e descalço Eita, tem que estar armado da cabeça até a planta dos pés Ah, se tu não der glória eu vou parar Revestido de toda a armadura É Deus dizendo, tudo o que eu tenho Utiliza tudo o que eu tenho Para a disposição da tua chamada ursa Oh glória Agora olha pra cá A igreja recebe A igreja recebe poder Só que a ordem é Prega primeiro em Jerusalém Boa parte dos discípulos era da Galileia Mas muitos amavam ficar em Jerusalém Sabe por quê? Capital da teologia É também um centro da adoração Olha pra mim A igreja cheia Festa Diga festa Só que daqueles que receberam poder Sabe quantos vão desejar receber poder? Apenas 120 Ele prega 3 anos e meio Multidões e multidões Com certeza milhões de pessoas ouviram Cristo pregar Só que as multidões Quando ele estava oferecendo pão Eu estou perto Quando ele está oferecendo cura Eu estou perto Quando ele está dando peixe Eu estou perto Quem quer receber poder? Só 120 desejou Pega Não era festa? Não era festa do Pentecoste? Só que 120 foram pra onde? Pro cenáculo O restante veio pra festa O problema é que tem gente que sobe pra receber Outros querem ficar aqui embaixo Porque veio pra festa pra participar Tem gente Gente aqui Que quando fala que Deus vai dar carro Casa Cura Abre a boca Dá glória Pula Roda Sapatei Tudo Agora quando fala que a campanha de receber poder Busca do Espírito Santo Quando vê um crente Aí fica assim Aí fica assim Pra que isso? Não sei pra que esse negócio de chegar Ficar suando Aí vem os teólogos Aí eu não aguento Eu não aguento Eu preciso falar Aí vem os teólogos Irmãos De mente cheia Mas de coração vazio Arrebenta a gente Que é perto de encostar E diz assim Não sei pra que ficar falando em línguas estranhas Alto Paulo disse Que quem tiver de falar em línguas Fale baixo Porque aquele que fala em línguas Edifica-se próprio E se tiver alguém falando em línguas Tenha outro que interprete Pra que haja edificação da igreja Não se deve falar em línguas estranhas Alto Mas eu já li as cartas de Paulo Em nenhum momento falando sobre os dons Ele diz que é pecado Falar em línguas estranhas Alto Dá uma olhada pro teu irmão Diga assim Não é pecado Falar em línguas estranhas Alto na igreja Mas é pecado Falar da vida do seu irmão Baixinho Eita glória Aí é pecado Fofoqueiro é pecado Fazer fofoque é pecado Alguém olhou pra mim Esses dias Falou Trovão Por que eu não vejo o senhor Falando dos outros Por que eu não vejo Sai dos hotéis Entra Vai nas igrejas O senhor janta Mas o senhor não fala de ninguém Aí pergunta pra mim Pregador fulano de tal Não sei E fulano de tal Como é que é também Não sei Aí falou Mas por que você não fala Da vida dos outros Falei Faraão Tô servindo a Jesus Há 21 anos E tô falando da vida de Jesus A vida dele me ocupa Não dá tempo De falar da vida dos outros Tô servindo a Jesus Tô servindo a Jesus Tô servindo a Jesus